Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui para vos mostrar como podem construir de forma fácil e rápida uma Shaker Tech. Ora, o que é que nós vamos precisar para fazer a nossa Tech? Não é necessário muito material, precisamos de cartolina ou papel decorativo, um retângulo de acetato suficiente para cobrir a entrada da Tech e eu utilizei aqui ainda um outro material, portanto cortei uma pequena Tech em EVA ou EVA, se não tiverem este material podem utilizar a Musgami, que é parecido ao EVA, ou podem utilizar também cartão prensado. Eu optei por cortar a Tech em branco, utilizei para isso estes cortantes Tim Holtz, neste caso utilizei o mais pequeno, mas também já fiz outras Techs com o tamanho médio e o tamanho maior. Depois o que é que eu fiz? Agora, esta é a Tech original e nestes dois pedaços, o EVA e o que vai ficar à frente de cartolina, retirei um retângulo para fazer a abertura para poder ver o Shaker, está bem? Depois o que é que nós vamos precisar mais? Coisas para encher o Shaker, coisas que gostamos para colocar dentro do Shaker, ideias para colocar lá dentro. Ora, lantejulas são sempre uma excelente ideia, eu tenho aqui várias em várias cores, pronto, e escolhi estas cores porque a nossa Tech vai ser um pouco em tema natalício e então os prateados e os dourados não há como falhar, está bem? Depois outras coisas que entram aqui bem, em algumas lojas já vai ser possível encontrar alguns destes elementos que servem ao fim ou cá para decorar as mesas de festa, estes são em forma de floco de neve, tem também a estrela em forma de árvore natal, depois o que é que eu costumo pôr dentro? Nas lojas baratinhas nós conseguimos encontrar estes conjuntinhos, também de material semelhante, mas são muito mais pequenos os elementos, de cores variadas, extremamente pequeninos e fazem um bom Shaker, não ocupam espaço absolutamente nenhum, está bem? Existem várias formas, estes tem estrelinhas, tem curações e são ótimos para pôr aqui dentro. Outras coisas que eu costumo pôr aqui dentro, glitter, adoro pôr glitter no Shaker e ainda glass glitter, está bem? Portanto, é uma espécie de glitter, mas um pouco mais grossinho, digamos assim, está bem? Depois o que é que vamos precisar mais? Cola, não usem cola de papel, porque só usam cola de papel se este elemento não for em EVA e for em cartão prensado, está bem? E fita cola dupla face para colar o acetato ao papel, está bem? Eu cortei, tenho só a dizer-vos antes de começar o trabalho, que eu cortei apenas uma, portanto este material EVA vai servir para dar altura à nossa tag, para o Shaker aqui funcionar bem, sem ter que andar aqui a colocar remendos de fita com volume, a tapar todos os buraquinhos e mesmo assim alguma coisa que se escapa. Eu utilizei apenas uma porque os meus elementos têm uma espessura muito reduzida, se gostarem de pôr miçangas coisas um pouco maiores, cortam duas destas para fazer a altura da tag, está bem? Portanto, eu vou começar a montar a minha tag, primeiro passo, colar o acetato à parte da frente da tag, colar a altura à parte de trás da tag, está bem? Ok? Até já! Ora, então tenho as duas partes da tag colocadas em posição, falta-me só neste momento encher o Shaker. Até já! Shaker pronto! Neste momento, falta apenas dar a decoração que gostarem, eu fosse Shaker, está bem? Como vos tinha dito no início eu optei por fazer o meu branco, mas podem fazer em papel decorativo diretamente, está bem? Eu tenho aqui alguns exemplos de alguns Shakers que eu já tinha feito, todos dentro do mesmo modelo, e a única coisa que fiz um pouco diferente das tags normais, foi que as fitas, em vez de as deixar cortadas e abertas em cima, deixei uma argolinha para poderem ser apeduradas em presentes, na árvore natal, de calhar, está bem? Ok? Pronto! Espero que tenham gostado deste tutorial, que seja útil para construir as vossas tags facilmente e ficarem com Shakers muito bonitos agora para as festas que se aviziam. Obrigada por terem assistido e até breve!